Quando eu chego em casa nada me consola Você está sempre aflita Com lágrimas nos olhos de cortar-se bolas Você é tão bonita Você traz a copa, como eu como? Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você não tá entendendo quase nada do que eu digo Eu quero ir embora, eu quero dar um fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Eu me sinto, eu como, eu como, eu como, eu não aguento Você está tão curtida Eu quero botar fogo nesse apartamento Você não acredita Traz meu café com suíço, eu tomo Bota a sobremesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você tem que saber que eu quero Eu quero correr o mundo Eu quero ir embora, eu quero dar um fora E quero que você venha comigo 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 E quero que você venha comigo